Pessoal, vamos lá, mais um aulão de sábado. Hoje nós vamos tratar inicialmente sobre alguns stops de proteção. Nós já até fizemos isso no passado, tem vídeos anteriores nos quais eu já falei sobre stop. Eu falo isso cotidianamente, mas eu quero também falar sobre um stop que o único lugar que eu já vi foi no curso grande do Brooks, não fala nos livros, é o tal do stop gambá. É o stop meio termo, stop do meio de caminho, é o pior stop. Nem céu, nem inferno, é o que dá loss burro, um loss tolo, um loss, vamos falar, idiota. Certo? Vamos lá. Inicialmente eu quero começar falando então quais seriam os stops técnicos, conforme o que o Brooks ensina. Quando você tem uma tendência, a partir do momento que você tem um rompimento, seu stop inicialmente está no começo da perna, você tem um movimento, seu stop continua sendo aqui. Porque se o mercado descer aqui e te estopar, a sua premissa talvez já foi invalidada. Então você começa por aqui, quando você faz uma entrada em qualquer uma dessas barras, porque a tendência é de baixa. Então não adianta, vou pôr um stop aqui embaixo ou mais para baixo, igual alguns fazem. Ah, vou projetar isso aqui para baixo. Beleza, você aumenta a sua probabilidade, mas se você está acreditando que vai haver uma reversão da tendência e dentro desse contexto aqui, eu só posso acreditar que eu vou buscar uma reversão se eu tiver um fundo duplo, que é um sinal de reversão. Então, beleza, meu stop já fica logo abaixo, estou contra a tendência. Não adianta pôr stop lá não sei onde, tendência, canal estreito de baixa, canal amplo de baixa, qualquer tipo de tendência pode ir muito mais longe do que a gente imagina. A gente não vai ficar presumindo que a tendência vai reverter antes do que ela nos dê sinais, certo? Enquanto ela não nos der sinais de que irá reverter, a gente não vai operar contra a tendência, se entrar contra a tendência, porque a gente já tem alguma convicção. Por exemplo, aqui é uma bandeira final, aqui é um movimento climático, aqui pode ter uma reversão climática. Aí, beleza, é uma das situações nas quais eu projeto essa perna aqui para baixo. Eu tenho 60% de probabilidade do mercado chegar nesse ponto, né? Antes de chegar no movimento projetado para baixo. Então, beleza, até aí tudo bem, compro aqui. Se eu tiver com essa premissa, beleza, projeto isso aqui para baixo. Aí meu stop fica logo aqui. Quem me segue, nós tivemos aulas específicas sobre isso já. Tem no YouTube o slide mostrando sobre isso. Mas, beleza, depois que eu começo uma nova tendência, no caso aqui, eu tenho uma mínima mais alta, eu tenho um fundo em forma de ombro, cabeça a ombro, eu tenho uma reversão majoritária de tendência com mínima mais alta, né? Eu tenho todos os critérios aqui, os requisitos para poder confiar numa reversão majoritária de tendência, né? Tive forte rompimento, teste da mínima e depois o mercado, olha lá, começou a subir de novo. Beleza, o mercado reverteu. À medida que eu tenho um novo rompimento, certo? Barras fechando acima da máxima anterior, boas barras, barras saudáveis, fortes, né? Meu stop já passa a ser subido, né? Eu posso já fazer o trailing stop, posso fazer o stop móvel. O stop móvel técnico é esse. Não é aquele que se programa lá no Profit que, à medida que o mercado sobe 3 pontos, o stop vai subindo junto. Se for dólar, se for mini índice, subiu 100 pontos, o stop sobe junto. Subiu mais 100, o stop sobe junto. Não, gente. Aliás, não estou aqui para questionar se funciona ou não funciona. Mas não é o stop técnico dentro da metodologia, tá? Do price action. O stop técnico é de baixo na perna, da última perna. O mercado subiu. É na mínima da última perna. Certo? O mercado veio e tal. Você entrou aqui porque é uma bandeira de alta em forma de H2. Aqui eu tenho bipolaridade. Então, eu tenho um rompimento, correção. Vou apostar que o mercado vai continuar subindo. Beleza, meu stop técnico está aqui. Certo? Já posso subir para cá. Depois que... Ah, desculpa. Depois que eu romper. Depois que eu romper. Peraí, senão estou me contradizendo. Eu entrei aqui. Isso. Meu stop está aqui. Certo? O mercado subiu, desceu aqui. Meu stop pode vir para cá? Não. Ainda não. Eu não tive rompimento da máxima anterior. Só quando houver um rompimento, meu stop pode vir para cá. Certo? Mas, tenho a opção. Se aqui houve um forte rompimento, também posso trazer para cá. Além de ter trago para cá, depois desse rompimento aqui, posso trazer para cá. Porque aqui houve um clímax, houve um rompimento muito forte. E aqui eu tenho uma sombra, uma correção. Eu tenho uma falha de topo duplo. Mas, eu posso ficar aqui com o meu stop ou posso mantê-lo amplo ainda. Lógico, quanto mais amplo, mais aumenta as minhas probabilidades. Mas, lógico, que o meu risco está ficando muito grande. Então, depende do tamanho que eu entrei aqui. Então, à medida que o mercado vai rompendo para novas máximas, vou subindo meu stop. Esse é o técnico, esse é o que o Brooks recomenda sempre. Em todos os exemplos que ele dá, ele dá duas opções. Por exemplo, quando você tem um clímax que começa aqui, um modo rompimento, ele fala que você pode usar o stop aqui ou no início do clímax. Mas, aí ele fala, não, o mais recomendado é aqui. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Temos também o stop financeiro. No caso aqui, ele indicando lá de 10 tips ou 10 pips. Esse é o stop financeiro. Abaixo da barra de sinal. Ou stop de 100 dólares. Também tem um stop... Por exemplo, eu entro aqui, nessa barra. Aí, eu aceito um stop de 70%. No livro, ele fala 70%. Você pode usar um stop também. É um stop financeiro. Mas, ele não recomenda, tá? Ele fala que você pode usar. Muitos vão usar. Depende do tamanho da sua conta. Tenho alta probabilidade. Beleza, vamos apostar. Às vezes, o mercado sobe. Então, é um tipo de stop também. Desde que seja coerente, você vai usar ele. Mas, você vai ser estopado algumas vezes. Porque, muitas vezes, o mercado volta aqui, faz fundo duplo. Você pode até estopar. Mas, se te der uma entrada, você entra novamente. Se você tiver essa disciplina de entrar novamente, num guarda-mago do mercado, você entra novamente. O que mais? Qual é o outro tipo de stop? Stop de price action. Mais comum e melhor para iniciante. Com base na ação do preço. Mínima de barra, perna ou lateralidade. Então, tá vendo? Sempre é mínima. E, principalmente, após o rompimento. Abaixo do suporte, como abaixo de barra de sinal. Ou fundo da forte perna de alta mais recente, que rompeu para uma nova máxima. Foi o que eu falei. Quando você tem um novo rompimento para uma nova máxima, você coloca abaixo do início dessa perna, que deu início à perna mais alta. Gente, olhando aqui, parece muito óbvio. Mas já já nós vamos tratar de alguns slides. Vocês vão ver situações nas quais a gente estopa de forma errada. Você tem a opção, em algumas situações, de estopar na própria barra. Uma dessas situações, por exemplo, é bandeira em forma de cunha, bandeira em forma de HOL3, topos e fundos em forma de HOL3, certo? Nelas você vai usar o estop na própria barra. Outras situações, H2 no topo, por exemplo. Você comprou no topo. Aqui em cima, nós já estamos no topo. E dá uma H2 aqui que falha. Você tem uma falha de H2 no topo. É mais prudente você já estopar, porque quando você tem uma H2 que falha aqui no topo, você vai ter duas pernas de lateral a descendente. Então, é bobagem você deixar o seu estop lá embaixo, né? Porque o mercado pode reverter. Muitas vezes a gente vê revertendo quando tem essas falhas. Então, tem algumas situações nas quais é bom você já usar o stop ali mesmo, na própria barra, no próprio contexto ali. Tem situações que você pode reverter. Tem situações que você pelo menos stop curto, que depois fica mais fácil recuperar. Pelo amor de Albrooks, só não me sustente uma operação perdedora. Use stops técnicos, porque as pessoas que não são consistentes, todo mundo já passou por isso, é o tal do ganha... Vamos trazer para a realidade da maioria. Ganha R$100, R$200 por dia e, de repente, perde R$500 num dia. Perde R$1.000 num dia. Gente, aí a conta nunca vai fechar na sua vida, tá? Enquanto não mudar essa postura, a conta nunca vai fechar. Vamos lá. Próximo slide que eu separei. Esse aqui, ó. Algumas proteções, né? Algumas opções razoáveis. Aí vai de coerência também. Dentro desse mesmo gráfico que eu mostrei anteriormente, vamos supor que meus stops estão subindo. Beleza. Quando o preço cai aqui, ó, gigantemente aqui, às vezes é um relatório, você tem a opção de estopar ou aqui, certo? Já nessa mínima majoritária mais recente, porque aqui que houve um forte rompimento, com barras fechando acima da máxima anterior, então meu stop está aqui. Aqui eu tenho que estopar, é uma situação. Ou eu estopo quando ela fechar, ó. Quando essa barra fechar. Por que quando ela fechar? Ela pode simplesmente descer aqui, só para buscar esses stops, e subir novamente, e você não precisar ter estopado. Ah, Leandro, mostra um exemplo disso. Mostra. Ontem. Se você olhar ontem, na hora do relatório, olha lá, é um exemplo disso. Quem usou, vamos supor que vendeu, nós vendemos na sala, né? Nós vendemos aqui, ó, a 14. Nós vendemos, nós pegamos essa alta, subimos com ela, e depois pegamos essa venda. É, pelo menos até a média móvel. Só que em cima da 18, ó, aqui tinha um relatório. Na 18, nós já estávamos, nós estávamos cogitando comprar, porque aí tinha esse impulso, era 50%, correção em forma de bandeira de alta, em forma de cunha, né? Ó, tinha três puxadas aqui. Só a barra de sinal que não estava tão legal. Mas, e também tinha o relatório logo em seguida. Teve gente que entrou aqui, se esbaldou, pegou essa alta aqui. Só que vamos dizer que a gente acredita que está na venda, porque igual quem vendeu aqui, se segurou a venda, ele vai chegar lá no fundo. Se ele colocou o stop aqui, ó, olha lá, seria coerente, tá? É um stop coerente, só que ele foi estopado e voltou tudo. E voltou. Então, aí nisso que entra esse exemplo. Você tem as duas opções. Você vai usar o stop, que é técnico, no caso aqui, técnico, ou essa barra. Se, por exemplo, ela fechasse aqui em cima, aí você estopava no dedo, porque essa barrona grande, ainda mais se depois viesse mais uma barra de continuidade aqui, aí você teria que estopar, se você tivesse vendido. Porque mais uma perna pra cima seria provável. Certo? Mais uma perna pra cima. Se eu tenho um forte rompimento e depois uma barra de continuidade, pega isso aqui, ó. Olha o forte rompimento, barra de continuidade. Ele tava comigo na sala, lembro que, ó, falei que aqui é uma venda. Quem não tivesse vendido aqui, aqui entra na venda. Eu entrei já no meio do caminho aqui, ainda pegamos essa queda. É que na hora eu tava, eu não lembro o que eu tava fazendo, eu tava mexendo com alguma coisa, eu não entrei nessa insight. Ah, eu tava mostrando um slide da aula que ainda tinha acontecido cedo. Acabou que eu não consegui pegar essa entrada aqui. Teve gente que pegou, eu não peguei, eu mesmo, eu particularmente não consegui, peguei no meio do caminho mesmo. E aqui, ó, validou a minha entrada, né? Acabou que deu mais, né, uma nova oportunidade, pegamos mais essa queda aqui. Mas ficou bem entendido essa situação do estopo, né? Você tem duas formas, então, de estopar aqui. Se você tiver vendido ou nessa máxima ou esperar essa barra aqui fechar. Como ela fechou abaixo do ponto médio, já não indicava que o mercado, né, ia subir ou cair. A próxima barra que definiu. Aí a próxima barra, a 20, né, a 20 definiu que o mercado tenderia a cair. Porque aí sim, eu tenho uma inside dentro de uma inside, outside, inside de corpos, ó, os corpos tudo dentro um do outro. Eu tive aqui um platô de corpos, ó, olha quantas situações. Quem opera gráfico de linhas nem viu essa sombra aqui. Ele viu acontecendo, claro. Mas quem opera gráfico de linha, ó, o que ele enxerga só? Isso aqui. Então, ele entrou vendido aqui, olha. Então, tivemos vários motivos para vender essa barra. É uma inside... Dentro de uma lateralidade segundo o gap de média. Então, tivemos bons motivos para vender aqui. É... O stock, lógico. Aí se eu vendesse aqui, eu estoparia logo em cima dela, mas talvez o mais adequado seria aqui em cima, certo? Pelo menos uma projeção disso aqui para cima, que é o que fez, né? Olha lá, o mercado fez. Quando, na hora da notícia aqui, na hora do relatório, olha lá onde foi buscar. Justamente essa projeção para cima. Então, se o mercado começar a subir mais do que isso aqui, aí já não é mais lateralidade, provavelmente entraria em tendência de alta. Então, não tem motivo de eu segurar uma venda, um stop maior do que esse aqui. Certo? Então, espero que ficou claro. Esse é uma das situações que você muda o stop. Calma, vamos ver mais ainda. Olha lá, ó. Iniciante, como todos os não-traders, é naturalmente esperançoso, compreensivo, perdoador. Ele pensa no mercado como uma pessoa que não percebe o que está acontecendo, cometendo um erro. Quer dar ao mercado a chance de enxergar o erro e se redimir. Gente, o mercado é um ser inanimado, sem consciência. Ele faz o que ele tem que fazer. É a mesma coisa que você esperar. Dentro do que o Brooks está falando aqui, é você esperar que o leão tenha dó da gazela, da hiena, ou do seu cardápio ali na floresta. É esperar que o leão com fome tenha piedade, né? Claro que não. O mercado é a mesma coisa. Ele faz o que tem que fazer, o que ele é programado para fazer. Então, o problema dos traders é isso. É sustentar uma operação perdedora, que nós vamos falar daqui a pouco no próximo vídeo. Então, essas opções que eu falei, ou você sai aqui nessa mina, ou sai aqui. Ainda mais se depois, ó, houver uma barra de continuidade, tá? Uma barra minimamente de continuidade. Se o cara está comprado, ele não estopa aqui, ele vai criar amor na posição. Ele fica segurando a posição perdedora, não estopa. Então, deixa eu até, vamos ver como é que foi o desfecho desse gráfico aí. Olha lá, o mercado está só caindo. O mercado está só caindo. Olha lá onde foi parar, lá embaixo. Então, se você não estopa aqui, depois de uma barra dessa, fechando perto de sua mínima, depois de uma barra tendo continuidade, olha o tanto que o mercado ainda caiu, ó. Certo? Aí, finalmente, desiste no fundo, ó. O iniciante, o perdedor, aí começam a acontecer aquelas barras de desistência que ninguém sabe de onde que surgiu, né? O cara está comprado, aqui ele vende, causa essa desistência, aí depois, beleza, começa outro ciclo, às vezes o mercado até corrige. Esses são os estoques técnicos e mais algumas opções. Vamos lá nos erros comuns, os erros comuns que os traders cometem. 51. Perdendo por causa de erros, deixa eu separar o slide aqui, 119. eu separei aqui um stop, esse é de gerenciamento, tá? Relacionado a gerenciamento. É um gerenciamento ruim, é o tal do stop gambá. Esse slide aqui é muito interessante, ó, vamos estudar ele aqui, ó. Stop gambá. Má escolha no meio de duas boas escolhas. Ou seja, uma escolha ruim no meio de duas boas escolhas. Vamos ler comigo aqui. Se você está numa operação de swing, você precisa de um stop de swing. Se a operação parece ruim, saia ou confie no seu stop. Uma das duas coisas que você vai fazer, tá? Nós vamos estudar aqui agora o detalhe, nos detalhes. Ou você sai logo com o stop curto ou confia no seu stop, meu. Acabou. É as duas opções. Quando você vai entrar numa operação, você já vai definir seu stop. Ah, eu vou comprar aqui. Não é das piores das opções do mundo comprar aqui. Mas se você comprou aqui, você vai ter que ou confiar no seu stop ou stopar rápido quando perder a premissa dessa compra. Certo? Os iniciantes sempre têm medo de perder, porque se concentram nas perdas e estão preocupados em ser um perdedor. Os iniciantes são perdedores e isso dói. Emocionalmente, é doloroso sofrer perdas e, portanto, o iniciante odeia sofrer perdas e, muitas vezes, não sofrem perdas quando deveriam. Ou seja, faz tudo o contrário, né? O iniciante estopa errado e fica tomando perdas inúteis, idiotas e pequenas e, às vezes, compra aqui em cima, segura toda essa queda. Não deveria perder isso tudo e segura. Eu já fiz isso, né? Eu participei de uma escola anteriormente que o cara falou não, entra em qualquer lugar que é só gerenciar. Sei de onde o cara tirou isso, eu acreditei, mas o cara tinha milhões na conta, era fácil para ele gerenciar. Mas não é, não funciona, tá? Para a maioria dos mortais, se você comprou aqui, meu jovem, se você comprou aqui, ó, stop. Você está contra a tendência, você está nadando contra a correnteza e a iniciante comete esse erro, já fala, pelo menos, mais de um ano, um ano e meio, dois, que eu não cometo esse tipo de erro mais, segurar uma operação perdedora, ainda mais hoje, que eu tenho mais facilidade de identificar uma tendência. Se eu tiver contra a tendência, no mínimo, eu vou estopar. E o pessoal ainda me conhece, a maioria das vezes, ainda vou reverter. Nem que seja para ganhar mais um pouco, para recuperar a parte da perda. O iniciante, não. Ele segura tudo isso aqui, é um amadorismo segurar contra uma tendência. Outra, né? Não está aqui nesse slide, também é o oposto. É ficar estopando, é o stop gambá, já já não vou falar. Ele é pequeno, é como se fosse corte de papel. Um só não te mata, mas três stops ruins que você faz no dia, que sejam pequenos, chega no fim do dia, é grande. Se eu tomar três stops de sete pontos, vamos falar no dólar, três stops de sete, já dá 21, né? 21 pontos. Um contrato dá 210. Dez contratos, já dá 2.100 reais. Três stops que levar no dia. Então, stops curtos também, em várias quantidades, mata, né? É aquele ditado, não é só trem que mata, uma bactéria também mata, um vírus também mata. Então, não é só contra o trem, contra o carro, na hora de atravessar a rua, que você tem que se preocupar, não. Tem que se preocupar também, né? Com o sistema imunológico, é uma coisa minúscula que a gente nem vê. A mesma coisa é o stop. Stop muito pequenininho. Então, vamos lá. Emocionalmente, aqui, já li tudo. Digamos que o iniciante compre a reversão para cima, nessa barra 2 aqui, ó. Aqui, nessa barra 2, né? Nesse ponto verde. Ele compra ali. esperando que a perna para cima seja forte o suficiente para ter uma segunda perna, um swing para cima. Seu stop está abaixo da barra 1. Qualquer um que me segue já sabe disso, nós acabamos de conversar sobre isso. O stop está aqui, meu. Você já entrou nessa operação já pensando que aqui, o teu stop está aqui, Ponto. Bem certo. Não está errado, essa operação. A mínima é um fundo em forma de cunha, né? Aqui, ó. Um fundo em forma de cunha, então, se aqui falhar, o mercado pode projetar isso aqui para baixo, então, não tem motivo para eu ter um stop maior do que aqui. Por acaso, se eu comprasse aqui em cima. Beleza? E após termos um par de boas barras de alto, podendo ter, então, uma segunda perna para cima. Aí, na barra 6, tem uma pequena reversão majoritária de tendência, de mínima mais alta, mas na barra 3, ainda a gente não sabe disso. Nós compramos aqui, por enquanto, eu só tenho o rompimento da reversão, da potencial reversão majoritária de tendência, então, eu ainda não sei se realmente não tenho o teste, eu tive o rompimento, mas eu não tive ainda o teste da mínima. Mas quero me antecipar, porque tem dia que o mercado simplesmente vai embora, beleza. E compro aqui. Aí, o mercado está começando a ficar horizontal, a tendência está começando a ficar menos acentuada e uma reversão significativa acima, até a barra 3. Se ele comprar a barra 3 e depois vir a barra 4 de baixa e a seguinte, muitas vezes, o iniciante ficará com medo, pensando que talvez a barra 3 seja uma bandeira de alta. Não, se ele ficou com medo, não é de alta não, é de baixa. Deixa eu corrigir aqui. Depois o oposto. O iniciante vai pensar que ela é uma bandeira de baixa, uma BB. Bandeira de baixa, se ele vai imaginar que aqui é uma bandeira de baixa, estou numa tendência de baixa, um canalzinho de alta é uma bandeira de baixa. Quando ele ver essa barra aqui, nós, muitas vezes, estaríamos esperando o gap de média, não é? Gap de média aqui, 2HM, tem vários setups ainda para vir testar a mínima. Nós não compraríamos aqui, de contexto geral, não. Todo mundo que já conhece ao Brooks, estudou a metodologia, sabe que aqui é lugar de vender ainda para o último, pelo menos o último teste aqui de mínima. Mas beleza, o cara comprou aqui, acreditando que vai subir nos motivos que nós já falamos. Beleza, ele só sabe do fundo em forma de cunha, o mercado está ficando horizontal e vê essa significativa subida, compra a 3. E aí na 4, ele já começa a ficar desconfiado. Opa, estou errado. Muitas vezes, o iniciante ficará com medo, pensando que a barra 3 vai ser uma bandeira de baixo e o mercado continue para baixo. Agora, vamos dizer que ele está debatendo e o que fazer na barra 4 e na barra 4A e barra 5? Outra barra de baixa. E ele não é rápido o suficiente para colocar o seu stop abaixo da mínima da barra 5. Certo? O iniciante, ele não enxerga, por exemplo, que aqui é um topo duplo. Bandeira de baixo em forma de topo duplo. Ele não é rápido o suficiente e vê que essa premissa dele aqui deu errado. Então, ele poderia estopar aqui de baixo, pôr o stop dele aqui já, porque mudou a premissa. Eu comprei aqui acreditando que subiria. Estava no canal estreito de alta aqui. Aí, gente, lateralizou e contra a tendência principal, o stop aqui seria adequado, perdendo alguma coisa. Certo? Perdendo um pouco. Aí, ele vem, então, ele põe seu stop de swing que estava abaixo da barra 1. Beleza. É confiável, razoável, esperar nesse stop aqui ainda. Certo? Porque, você pode ter uma reversão majoritária como aconteceu aqui. Este é um problema que o iniciante frequentemente enfrenta e ele procura um meio termo. Aqui está o problema. Um meio termo. ele percebe que poderia ter saído mais cedo, no caso, ou aqui, ou até mesmo aqui no 0x0. Ele entrou comprado aqui. O preço voltou no 0x0 dele. Ele comprou o fechamento da barra 3. Na barra 4, temos uma barra de desapontamento, barra de decepção. Aqui, todo mundo acha que já conhece o que é barra de decepção. Aqui, desapontamento, mas acho que a tradução melhor ficou decepção. Ele poderia ter saído em torno do break-even na barra 5. Chegou no 0x0 dele e ele escolhe arriscar que talvez a compra da barra 4 vá para cima. Em vez disso, em vez de sair no 0x0 ou sair abaixo da 4 aqui, ele começa a ir para baixo. Ele escolhe não usar um stop estreito porque não quer perder e ele está pensando, bem, eu também não quero confiar no stop de swing porque a perda será muito grande, que é o stop daqui de baixo. Quando ele colocou a operação em jogo, ele decidiu que na barra 1 seria uma perda de tamanho aceitável. Porque antes de entrar, gente, você aceita. Então stop aqui, não é? Não é assim com a gente? Mas na hora que começa a perder, na hora que começa a ir contra a gente, qualquer perda serve, não é? Qualquer desapontamento serve, porque você pensa assim, não, se eu perder lá embaixo é muito grande. Inicialmente, ele aceitou essa perda, mas no meio do caminho ele já mudou o plano dele. Portanto, ele vai procurar algo no meio. Ele não aceitou a derrota inicial, ele tem medo de sofrer uma perda total, mesmo que ainda não seja uma perda muito grande. Então, procura outro lugar para colocar seu stop no meio. Aí ele diz, ó, vamos lá. Bem, na barra 3, aqui, é uma barra de alto e é uma barra de rompimento. Talvez eu coloque meu stop abaixo da mínima da barra 2, né? Que foi o início desse mini rompimento, desse pequeno rompimento aqui. Isso é um erro. É, da barra 1 até a barra 3, temos um canal estreito de alta. Não há razão para sair embaixo da mínima da barra 2. Seria aqui, ó. na hora que você vê essa barra 6 e assusta, não há razão, porque ou teu stop está aqui ou deveria estar aqui na hora que perdeu a premissa. Não o meio do caminho, certo? Ou você sai antecipadamente, barra 5, ou confia no seu stop. O que acontece é que o iniciante é estopado, ele vê a grande barra 6, aí todo mundo assusta, essas barras são emocionais quando está contra você e entra em pânico, olha lá. E ele ainda sai feliz ainda. Opa, meu stop é pequeno, não foi tão grande. Aqui, vamos falar em reais, né? Se eu estopasse aqui daria uns 70 reais, aqui vai dar uns 140, mas se fosse aqui eu ia perder 200. Aí fica feliz, não, perdi só 140, eu poderia, eu poderia ter perdido 200. É, mas aí o mercado só vem aqui, olha lá o que que faz. porque tem, né, as várias configurações mentais que você pode fazer e confiar, né? Principalmente aqui, olha quem está aqui. Ó, esses corpos, olha aqui, é bipolaridade. Aqui viram, aqui era suporte, resistência, né, inicialmente, rompeu, pode ser aqui, agora vira suporte. Por que que eu vou estopar bem no suporte sem saber se vai romper ou não o suporte? Né, ele, então, ele está feliz, está aliviado em sair, não consegue comprar novamente na barra 7 de alta, porque aí agora sim, eu tenho a reversão majoritária de tendência com fundo duplo, né, ou reversão majoritária de tendência em forma de ombro, cabeça, ombro aqui, um pouco diferente agora, né, mas não deixa de ser, ombro, cabeça, ombro, fundo duplo, uma correção profunda, vários setups aí, e sente falta da grande tendência de que estava antecipando quando comprou originalmente. Chamo a barra 6 de stop gambá, fica entre dois stops razoáveis, um gambá no meio da estrada vai ser morto, e se você começar a usar stop gambá entre dois stops razoável, sua conta vai ser morta. Então, o stop gambá é isso, olha lá, um gambá no meio da estrada é morto, o stop gambá mata a sua conta. É aquela história, o gambá ou ele anda na beira da rodovia, ou de um lado ou de outro, mas não anda no meio. Então, no trade também é a mesma coisa, você usa um stop técnico, ou usa um stop de mudança de premissa, mas não usa stop no meio do caminho, porque, gente, e a correção de 50%, para que ela existe? Onde você está estopando e onde o iniciante está estopando, os experientes estão comprando por ordem limitada, porque desse ponto a esse ponto, 50%, 61,8%, 75% são pontos que serão comprados. Então, por isso que eu vou ser, e se não forem, se não forem comprados esses pontos e o mercado voltar a cair aqui, sua premissa acabou, sua premissa acabou, sua premissa pode até voltar novamente, você estopa, se fizer fundo duplo aqui, aí beleza, aí você entra de novo, mas você tem que estopar lembrando, o stop não é para proteger você do mercado, é para proteger você de você mesmo, certo? O stop principalmente é para proteger você de você mesmo, porque depois que você saiu você vai refletir melhor, vai estudar, vai ver se vale a pena entrar de novo ou não, ou esperar, mas agora se você não estopa gera essas situações que eu falei aqui, o sujeito enxerga aqui um fundo duplo, compra, contra esse canal estreito, entra na primeira entrada, não espera nem a segunda contra esse canal estreito, na qual você tem sete barras aqui, uma só e dois dias, demais, todas tiveram corpos de baixa, então não se compra, na realidade se vende isso aqui, por mais baixo que esteja, ainda mais pivô na média, mas não, tem gente que vai comprar, cria amor na posição e fica segurando isso aqui, sustentando a posição perdedora. Ficou bem claro essa situação do stop gambar? Gente, quem nunca? Alguém tem algo para acrescentar? Adicionar, dúvida, dentro de um gráfico, dentro do que aconteceu ontem, por exemplo, alguém que está operando diferente disso? Então, beleza, estou cheio de doutores na sala, ninguém tem dúvida, podemos encerrar o assunto? Então, beleza. Quem estiver assistindo depois, deixe o seu like, se inscreve no nosso canal, forte abraço, até a próxima.